Não importa se você tem grana ou não, as canetas 3D são para todos! Eu poderia passar o dia todo estourando isso! Ei, e aí? Oh, você tem chocolate! Quer trocar? Ah não! Os Skittles! Que droga! Eles se espalharam por tudo! Ah! Alguns caíram no meu pop-it! Você está pensando o mesmo que eu? Vamos fazer isso! Um Skittles em cada avão! E agora adicionamos chocolate derretido! Ele preenche tudo perfeitamente! Em toda a extensão, de ponta a ponta! E vamos colocar no freezer um pouco! Agora está pronto! Veja! Unimos as balas com chocolate! Aqui! Pode ficar com este! Obrigada! Hum! É realmente muito bom! Somos tão espertos! Ah sim! Está ficando lindo! Prontinho! Acho que fiz uma bagunça e tanto! Onde posso colocar esta coisa? Não ali! Esse lugar está bom por enquanto! Espero que isso saia! Uou! Belo trabalho! Bem detalhado! Mas talvez com mais cor possa ficar ainda melhor! Sim! Bem assim! Você acabou de sentar naquela cadeira? É para isso que servem as cadeiras, tolinho! Oh não! O que você está fazendo aqui? Essa saia novinha! Eu deveria ter avisado antes! E agora eu preciso de uma nova paleta! Espera aí! Olha só! Acho que isso vai quebrar o galho! Problema resolvido! Está mesmo impressionante, Matt! Meu pop-it! Mantém tudo organizado, viu só? Esse foi com certeza o episódio mais engraçado! Ah! Para onde será que ele está indo? Oh meu Deus! Sim! O que está acontecendo? Oh! Veja! Uma festa pop-it! Vamos! Uau! Seu pop-it é tão fofo! Eu também peguei o meu! Então vamos! Oh! Tenham segurança! E não é permitido entrar com alimentos! Nem bebidas! Mas nossos doces! O que vamos fazer? Eu queria muito ir a essa festa! Ei! Acho que podemos ir e comer doces também! Veja! Podemos pegar a capa do seu telefone! E vou colocar a foto de uma lente de câmera aqui! Então podemos enchê-la com Skittles! Uma bala em cada um dos orifícios! Tenho que maximizar nosso armazenamento de doces! E agora o chocolate! Eu derreti, então vai cobrir facilmente! Vou só distribuir sobre os Skittles! Excelente! Isso parece perfeito! Está completo! O que significa que está pronto! Parece um telefone normal! Legal! Você é tão inteligente! Tudo bem! Vamos lá! Você pode entrar! Ahn... Não viu a placa? Nada de comida nem bebida! Bora! Saia daqui! Eu só tenho meu Puppet! Pode ir! Eu nunca vi uma capa de telefone Puppet antes! Muito legal! Divirta-se na festa! Parece que não tem ninguém por perto! É hora do meu Puppet Jumbo! Uau! Há tantos Puppets aqui! Venha e ajude a gente a resolver este grande problema! A melhor festa de todas! Vencemos o concurso de empilhar! Vai! 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 Você está estabelecendo um recorde! Ei! Quer trocar? Oh! Tudo bem! Você está pensando mesmo que eu? Hora do lanche! Tadá! Está pronto pra gente! A capinha de Puppet solta fácil! Parece uma barra de chocolate feita em casa! É uma delícia! Coma um pouco! Ei, pessoal! Entramos com doces escondidos! Venham aproveitar conosco! É oficialmente hora do lanche! Mas onde tem comida? Tem alguma coisa aqui? Na verdade, nada! Bingo! É bem isso que eu queria! E é tudo pra mim! Quem deixa as embalagens vazias? Que deprimente! Esse lugar está uma bagunça! Nada está onde deveria! Você é alérgico a guardar as coisas? Oh! Os doces acabaram, hein? Vou te contar um segredinho! Você está acompanhando? Use um Puppet! Em seguida, coloque açúcar em todos os espaços! Acrescente um corante alimentício! Bonito, não? Continue! Próxima cor, por favor! Você pode colocar uma nova cor em cada linha! E já estamos quase terminando! Em seguida, aqueça e congele! Agora já estão sólidos! Balas caseiras, viu? Espere! Retirá-las da forma é a parte mais divertida! Prove uma! Obrigado! Isso é tão doce! Que tal fazer uma limpeza? É o mínimo que posso fazer! Eu te devo uma! Peraí! Hoje não é... O aniversário da Eva? Não acredito que esqueci! Deve haver um presente por aqui, em algum lugar! Com certeza não está aqui! Isso? Não! Uma bola de praia! Não mesmo! Plástico bolha? Claro! Essa coisa é super versátil! O que eu posso fazer com isso? Ah, sim! Corte um quadrado pequeno! Depois use um pouco de tinta para criar uma borda no topo! Faça uma linha o mais reto possível! Agora continue pintando uma faixa de cada cor! Não ficou legal? É a Eva? Ei! Feliz aniversário! Eu fiz uma coisa especial pra você! Obrigada! Isso é super divertido! Vai me manter ocupada por horas! Tô feliz por você ter gostado! Adoro a minha melhor amiga! Adoro essas coisinhas coloridas! E aí ela não acreditou em uma palavra do que eu disse! Que absurdo! Bem, descanse, querida! Ah, chocolate! Isso vai me fazer sentir melhor! Vou pegar um enquanto a mamãe não está vendo! Ahem! Acho melhor não! Mas é claro que não! Isso tem açúcar demais! Mãe, fala sério! Tô com fome! Eu disse não! Já chega! Você está descontrolada! Assista mesmo com tanta fome assim como algo saudável! Mingau de aveia! Sério? Ah, meu Deus! Estou atrasada! É melhor dar uma retocada na minha maquiagem! Ok! Tenha um bom dia! Nos vemos mais tarde! Tchau! Ah, mãe! Sua maquiagem! Peraí! Isso me deu uma ideia! Vou tirar toda a maquiagem da paleta! E vou colocar balas de goma no lugar! Perfeito! Uma em cada espaço! Agora é só ligar o secador! Vou derreter todas essas balas! Ah, aí vamos nós! Ótimo! Exatamente como eu queria! Lá vem ela! Vou comer essa barra de chocolate! Ah, meu Deus! O que eu disse? Bem, tô com tanta fome que comeria até essa maquiagem! Que delícia! O que você acha disso? Oh, não! Mãe! Bolhas de sabão são muito divertidas! Uhul! Desta vez foram muitas! Ei! Acho que acabei de ter uma ideia genial! Vou precisar de muitas balas! E agora um pouco de ar quente! Aqui vou eu! É hora de derreter algumas balinhas! Uhul! Olha! Elas estão se transformando em uma poça! É uma poça super colorida! Feito! Agora vamos para a próxima etapa! Vou mergulhar a ponta de um canudo nesses doces derretidos! Bem assim! E agora é hora de soprar! Minha nossa! Uau! Vou fazer mais um pouco! Pequenas bolhas doces! Ei! Posso tentar também? Valeu! Até a próxima!